Na Paz do Seu Sorriso Te Vejo Feliz Na Paz do Seu Sorriso Teus Sonhos Realizo Te Vejo Feliz E Na Álcea Mais Louca Do Céu Na Sua Mota Tua Alfa de Estrela Te Vejo Feliz Te Vejo Feliz Pois O Paraíso É O Que Você Me Dá Me Dá Na Paz do Seu Sorriso Meus Sonhos Realizo Te Vejo Feliz Te Vejo Feliz Na Paz do Seu Sorriso Meus Sonhos Realizo Te Vejo Feliz Se A Beleza É Nada Se For Comparada Com Tudo Que Eu Vejo Em Você Meu Deus O Amor É Perfeito Me Amarro No Jeito Que Você Me Dá Me Dá Tudo Isso Que Você Meu Peita Tudo Isso Que Você Meu Peita Tudo Isso Que Você Meu Peita Tudo isso que você não pensa E nós dois um abraço Amamos no espaço E tendo o amor por você É o mesmo E perco o juízo Pois o paraíso É o que você vai me dar Tudo isso que você não pensa 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 Segura o dono, meu filho Segura o forró, vai E essa música vai ver o marido Sou o raio do teu sol Sou a louça do teu mar Sou a louça do teu mar Sou a louça do seu amor Se o teu vento sofrer Jogo no meu caminho Seu dia sim como o dia não Sou a louça do teu lado Mas é teu coração Eu sou tudo isso que você não pensa Eu sou tudo o que você não pensa Eu sou tudo o que você não pensa Eu sou tudo o que você não pensa Eu sou tudo isso que você não pensa Eu sou tudo o que você não pensa Eu sou tudo o que você não pensa Amém. 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 Segura aéreo. Começou, Cabral. E a gente manda um abração especial ao nosso amigo Hélio, nosso amigo Antônio, lá de Natal, curtindo aqui a Banda Notáveis. Daqui a pouquinho vocês terão o show da Banda Farol. Legal? No forró. Alguiru. Vamos tudo que só mexia, brinca de forró. Vamos tudo com o magão. Como é que é? Eita, para aí, na boa. Alô, curinha. Fui nascendo o dia desse no meio do padeirão, senti uma casa velhão, uma vez de confusão. Vizinha pega agora e outro não pega não. Tanto que sim, vizinha, vou contar essa palavra. Gente. Eu sei doendo. Eu sei que você não pode amar,wel ou sei que você não vai a bander. Ela disse teu um amor, pega em mim警 verbalizor, e eu disse você peguei. Mas eu fico de mim, eu fico de outro pezinho, não deixo curado Você é tão velho e lindo, segura meu rabo Velho e uma velha querendo pegar o 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 rabo Daqui a pouquinho vocês vão curtir a banda pra logo Quando isso, a banda que agita a galera Toda vez de Natal Dá todo mundo forró pra vocês Só que alguém sabe, faz ao vivo Alô, 99FM Fui passando o dia desse no meio do pateirão Repetindo a que essa velha não manda de confusão Eu dizia, peguei agora e outro não pegue não Quando eu disse, eu pensia, vou botar a seu amor Se você não vai chamar, pode o que se eu lhe morder Se você não vai chamar, pode o que se eu lhe morder Se você não vai chamar, pode o que se eu lhe morder Se você não vai chamar, pode o que se eu lhe morder Ela disse, meu amor, peguei bem devagarinho Ele disse, eu já peguei, recebi bem pequeno Se você não vai chamar, pode o que se eu lhe morder Se você não vai chamar, pode o que se eu lhe morder Se você não vai chamar, pode o que se eu lhe morder É a banda notar, vizinho natal Do pique no forró Se você não vai chamar, pode o que se eu lhe morder Se você não vai chamar, pode o que se eu lhe morder Se você não vai chamar, pode o que se eu lhe morder Mas você não vai chamar, pode o que se eu lhe morder Se você não vai chamar, pode o que se eu lhe morder Ô, Múlio Flavichino, filho, a rocha da neguinha, vai, isso. Ô, Saltadinho, filho da grana, Saltadinho, pessoa, feita, Saltadinho, pessoa. E a gente vê vocês que daqui a duas semanas estaremos lançando o nosso segundo LP em CD. Na 99 FM de João Pessoa. Então, daqui a duas semanas vocês vão ouvir a música do Cadetinho, que daqui a pouquinho vamos socar pra vocês aí. E o pio, e o piozinho pra vocês, tá bom? Então aguarde o nosso CD, daqui a duas semanas, direto de Natal, na 96 de Natal, para as FM da Paraíba. Vai, no forró, na lambada, no baião, vai. Venha me dizer que até agora trabalhou, pois eu não acredito nesse papo que eu sou. É que é só sexta-feira em que você demora sim, será que você está saindo à toa por ali? Você não acredita, mas eu vou lhe dizer, dia de pagamento, eu tô vendo, eu não posso sair. Você tem que acreditar em mim, eu não vou me enganar. Eu fico voltando nos dedos às horas, de voltar pra me amar. Você tem que acreditar em mim, eu não posso sair. Você tem que acreditar em mim, eu não posso sair. O que será que ela viu? Os caminhos eu matou, fui lanchado e saí O perfume que usou, eu consumi E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Não venha a me dizer que até agora trabalhou Você não vai fingir como esse papo que pensou Porque essa sexta-feira em que você demora a seguir Será que você está saindo à toa por aí? Você não acredita na verdade Mas eu vou lhe dizer Dia de pagamento é o momento Não posso sair Você tem que acreditar em mim Eu não vou me enganar Eu fico contando nos dedos as horas Vou voltar pra me amar Os caminhos eu matou, fui lanchado e saí E o perfume que usou, eu consumi E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Os caminhos eu matou, fui lanchado e saí E o perfume que usou, eu consumi E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Fazendo o amor para você Um abraço forte para as gatinhas e viagens e viagens e viagens e os amigos Eu vou curar minha história História de um grande amor Sou vaqueiro e sou forte Cabra que tem valor Eu vivo niva queixada Te bota a gaga no chão Mas eu falava a minha vida Que pegou meu coração Mulher de gato Beijado ao creva E rir o apaixonado Mulher de gato Deixa qualquer vaqueiro Apaixonado Quando ela faça sorrir Começo logo a tremer Meu sangue some nas enhas Não sei o que vou fazer Deixa até o meu cavalo Sabe dessa paixão Faz-se lindo pra ver Pra lhe chamar a atenção Mulher de gato Deixa qualquer vaqueiro Apaixonado Mulher de gato Deixa qualquer vaqueiro Apaixonado É uma tremida mulher Que arrepia o coração Já não sei o que faz Pra segurar a paixão Pra segurar a paixão Pra sempre o dia pra mim Fico sonhando acordado Vaqueiro não me exanima Mas sou mulher de gato Mulher de gato Deixa qualquer vaqueiro Apaixonado Mulher de gato Deixa qualquer vaqueiro Vaqueiro apaixonado É uma tremida mulher Que arrepia o coração Já não sei o que faz Pra segurar a paixão Pra sempre o dia pra mim Fico sonhando acordado Vaqueiro não me exanima Mas sou mulher de gato Oh 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 Bagueiro apaixonado Oh, 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 negado Deixa qualquer bagueiro apaixonado Oh, 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 negado Deixa qualquer bagueiro apaixonado Notáveis de Natal É, nós temos camisas da banda Notáveis à venda Lá na presidão E também fitas gravadas ao vivo pra vocês Se a gente quer pegar boquinhos, vamos curtir a banda palavra E a gente vai pro Natal já já correndo no penho Logo mais à noite estaremos na cidade de Rio Tito Notáveis e banda Palov Logo mais à noite na cidade de Rio Tito Tem Palov e Notáveis Notáveis, a banda que agita a galera Do forró, na lâmpada, no baião Vai, fofaneiro, cá tô com o fôle Notáveis Já passei porque eu te vejo vestido nesta calcinha Tá sujinha, tá? Tá sujinha Quando você for nadar, me dá o caldo pra baturinha Tá sujinha, tá? Tá sujinha Já passei porque eu te vejo vestido nesta caçola Tá sujinha, tá? Tá sujinha Quando você for nadar, me dá o caldo pra baturinha Tá sujinha, tá? Tá sujinha Quando você toma banho, você pintura ela na porta Menina, essa gatinha, mata a busca e demora e solta Isso daí não é normal, tá perdendo a bacalhau Isso daí não é normal, tá perdendo a bacalhau Fum, 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 fum Vem, 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 vem Já passei porque eu te vejo vestido nesta calcinha Tá sujinha, tá? Tá sujinha Quando você for nadar, me dá o caldo pra baturinha Tá sujinha, tá? Tá sujinha Já passei porque eu te vejo vestido nesta calcinha Tá sujinha, tá? Tá sujinha Quando você for nadar, me dá o caldo pra baturinha Tá sujinha, tá? Tá sujinha Quando você toma banho, você pintura ela na porta Menina, essa gatinha, mata a busca e demora e solta Isso daí não é normal, tá perdendo a bacalhau Isso daí não é normal, tá perdendo a bacalhau Notável, de Natal Notável, de Natal Tá sujinha, tá? Tá sujinha Quando você for nadar, me dá o caldo pra baturinha Tá sujinha, tá? Tá sujinha Já passei porque eu te vejo vestido nesta calcinha Tá sujinha, tá? Tá sujinha Quando você for nadar, me dá o caldo pra baturinha Tá sujinha, tá? Tá sujinha Tá sujinha, vai! É... Um alô especial ao nosso amigo Gil, publicidade da Cidade de Areia Gil, publicidade gravando nomás Um abração pra vocês aí, que sacudiram A banda que agita a galera Todo mundo com magalão No forró, ouça o forneiro, meu filho Vamos trazer a farinha com o padre José Vai! É, beleza! A gente pega a farinha mais tarde Pega o padre João É amor que vai, é amor, é amor É amor que vem, é amor E o meu coração me faz delirar É amor que vai, é amor, é amor É amor que vem, é amor E o meu coração me faz sempre amar Adora a natureza A grandeza do homem É amor que vem, é amor Amante e a algorithm É amor que vem, é amor Aguanta e mural só liga Aguanta e miejsc É amor de morro É amor que vem, é amor A tristeza É amor que vem, é amor É amor que vem, é amor É amor que vem, é amor Eu tenho que ir Eu te cur 45 Ideias história com você É amor que vai É amor, é amor É amor que vem É amor Entrando o meu coração e prazer virar É amor que vai É amor, é amor É amor que vem É amor Se o meu coração vai sempre amar É amor que vem A grandeza de um homem E manda a vida embora E manda a vida embora E agora Que a fortaleza ficar com você E manda me fecha E ir embora E agora Hoje eu vou ter essa vida com você 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 Tchau, tchau Amém. 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 Em la próxima música, a gente oferece os gatinhos aqui de Guriem, esas bichas boas gostosas, essas taradas… Onde está Quem sabe faz ao meu Portados de Natal E daí Big Start Jusson O meu, o meu, o meu beijo Tem o voce do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te abraço Um beijo só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama, tô eu Não deixe o sonho terminar Meu coração no seu lugar Teu corpo é todo o seu O meu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração no seu lugar Chão, sua vida, será que o meu beijo Eu quero o teu beijo Tem o voce do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te abraço Meu bem, eu te abraço O meu amor me aqueceu O meu amor me aqueceu Não deixe a chama se apagar O meu amor me aqueceu Meu coração no seu lugar E a galera que pediu o Ledinho Urbano Daqui a pouquinho vamos soltar o Ledinho Urbano pra vocês Tá bom? É só aguardar um pouquinho Vamos lá Eu e minha namorada Ela e eu Eu e ela Vai! Uma linda noite bela Saímos pela madrugada Ela é namorada dela Eu e minha namorada Não pude nem me defender Devei o golpe da paixão Não tem nem conseguir conter A fúria do meu coração Ela do meu e eu do seu olhar Tentei disfarçar Ela me provocando Aconteceu, não deu pra segurar Não se pode negar O verdadeiro encanto Pode parecer gritar Mas não lava o que bate amor Mas sei que fala pra noitar Sorriso pra falar dor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela é o namorado dela Ela é o namorado dela Ela é o namorado dela Eu e minha namorada Ela é o namorado dela Eu e minha namorada Numa linda noite bela, saímos pela madrugada É de namorado dela, eu e minha namorada Não pude nem me defender, levei o golpe da paixão Porque não consegui conter a fúria do meu coração Ela no meu e eu no seu olhar, sem ter que passar Ela vem provocando, a dor do seu não deixa segurar Nós podem negar, o verdadeiro encanto Pode parecer vulgar, mas só a mão que nós de amor A gente vai lá pra noitar, sorriso, avalador Uma cena de novela, uma paixão inesperada É de namorado dela, eu e minha namorada Uma cena de novela, uma paixão inesperada É de namorado dela, eu e minha namorada Ela, ela é namorada Eu e minha 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 namorada E aí E aí E aí